Olho no espelho e vejo você Querendo o destino que nem começou Subindo as escadas com medo da queda Buscando a beleza da vida na terra Seus olhos no espelho é visível cansado Consigo imaginar tudo o que passou Tantos traumas em sua vida Agora a confiança que você tinha Venha e segure minha mão Vamos seguir em frente Ainda há chance de vencer Siga o seu coração Vejo o lado bom da vida Ainda há chance de vencer Olho no espelho e vejo você Querendo o destino que nem começou Subindo as escadas com medo da queda Buscando a beleza da vida na terra Seus olhos no espelho é visível cansado Consigo imaginar tudo o que passou Tantos traumas em sua vida Agora a confiança que você tinha Venha e segure minha mão Vamos seguir em frente Ainda há chance de vencer Ainda há chance de vencer Siga o seu coração Vejo o lado bom da vida Ainda há chance de vencer Ainda há chances de vencer Não vai ser fácil, eu sei Mas é preciso crer, que você vai vencer. Venha, segure minha mão, vamos seguir em frente. Ainda há chance de vencer, siga o seu coração, veja o lado bom da vida, ainda há chance de vencer. Venha, segure minha mão, vamos seguir em frente.